Fala meus lidos, como vocês estão? Eu sou o Hades e vamos falar hoje aqui dos novos jogos que estão entrando agora, nesse exato momento, você já pode jogá-los na Playstation Plus Extra, no serviço de assinatura e se você tem, esses jogos já estão disponíveis pra vocês, entraram vários joguinhos e jogos muito bons agora, esse mês, que vale a pena você dar a conferida, vou comentar um pouquinho sobre eles e se te agradar você já fica ligeiro sobre esses jogos. Então, antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele like pra gente, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Bem, nós vamos começar aqui com os primeiros, que são três jogos da mesma franquia, que são os três jogos do Yakuza que estão entrando aí na Playstation Plus, o Yakuza 0, o Kiwami e o Kiwami 2. Jogos do Yakuza são muito bons, são muito legais, tá? E são jogos que se você gosta de, sei lá, animes ou do Japão em si, é algo muito legal, porque o mundo aberto desses jogos, né? Você se sente dentro realmente do Japão, é muito da hora. Além de ser um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, com um combate muito legal, você tem muita coisa pra fazer nesse jogo que você fica perdendo muito tempo. Ele é engraçado em muitos momentos, ele é interessantemente divertido, você fica vidrado em muitos momentos da história, e você pode fazer de tudo nos bairros ali do Japão, que é fenomenal. Você pode, tipo, ir pra karaokê, que inclusive surgiu os memes do Dame Dame, então, tipo, é muita atividade, muita coisa pra você fazer, e meio tempo que você está progredindo e continuando na história. Os personagens são interessantes, a história é muito interessante, tá? E a liberdade que você tem de fazer muitas coisas é bem interessante. Então, é um título muito legal. O Zero, você pode começar jogando por ele, que você vai conseguir aproveitar de boa. Então, são três joguinhos aí que foram adicionados e que valem muito a pena. Em sequência, nós temos outro jogo que é muito adorado pelos jogadores que o jogam, que é o Dead by Daylight. Aqui você é um jogo de quatro jogadores contra um boss, né? E o boss também é uma pessoa, então você seleciona um boyzão, e quatro pessoas precisam ali lidar de alguma forma contra esse boyz. Esse é um modo de jogo que ficou bem popular ali, principalmente por causa do Dead by Daylight. Eu não sou um jogador de Dead by Daylight, então peço perdão se eu estou passando alguma informação meio errada. Eu só assisti gameplays e tal, mas eu nunca cheguei pra jogar muito esse jogo. Então, né, eu tenho, as minhas informações ficam meio vagas sobre ele. Mas eu sei que é um jogo que é muito amado pelos jogadores. Os jogadores realmente gostam de jogar, gostam, ficam viciados desse jogo quando jogam. Então, acredito que seja um bom título, uma boa adição aí pro catálogo agora. Outro jogão entrando aí no catálogo é o Metro Exodus, que é um jogo de, após apocalíptico, né, de FPS em primeira pessoa. E aqui acontece depois de 20 anos de uma coisa que devastou o planeta ali, deixou o planeta todo radioativo, né? E as pessoas vivem abaixo ali das ruínas, nos metrôs mesmo, isso dá o nome do jogo, tá? E aí você luta contra a mutante, a esfera e esses monstros, e ao mesmo tempo que você tem todo o plot, toda a história. Como, por exemplo, você vai precisar fugir do metrô ali pra você liderar um grupo de patrulheiros numa jornada lá pela Rússia pós-apocalíptica. E aí você precisa buscar uma nova vida a leste. É um jogo muito legal, tem uma temática muito boa, uma imersão muito boa. E tem uma gameplay muito interessante se você curte jogos de primeira pessoa, e que não são aqueles jogos focados em competitivo, e sim numa história, numa progressão normal ali, single player. Com mapas e level design bem interessantes, não tão lineares assim, o que deixa a pegada do jogo pra mim muito interessante. Então, é uma adição muito legal também, que você já pode usufruir caso tu queira. Para quem gosta dos jogos de JRPG, está entrando mais uma adição boa aí, que é o remake do Trials of Mana, que é um jogo lá do Super Nintendo, e que o combate desse jogo já era a frente do seu tempo. Se você é aquele cara meio chato com jogos de RPG por turnos, esse aqui fica tranquilo, porque ele é bem action, tá? Inclusive, a série of Mana meio que padronizou a questão de você utilizar meio que uma barra de estamina, algo que veio aparecer em outros jogos, em jogos bem influentes nos dias de hoje. O Trials of Mana é dessa série dos jogos Mana, e aqui você vai controlar um de seis protagonistas ali que você vai encontrando no jogo, que tem sua própria história, e você tem uma missão ali, um objetivo pra você cumprir na história do jogo. É um jogo que tem personagens interessantes, ele tem uma história boa, ele tem um combate legal, principalmente pra época dele, né? E o remake já não é tanto inovador assim, mas é muito legal, tá? Os gráficos são legaizinhos, é um jogo que se você curte um JRPG, e você não quer passar por combate de turnos aí, ele vai ser um jogo interessante pra você, tá? Ele vai ser um jogo que pode te prender bastante aí, durante todo esse tempo. E são jogos longos, né? Então dá pra você passar um bom tempo de jogatina ali, se divertindo com ele, aprendendo o sistema dele, conhecendo histórias, personagens, e por aí vai. Então, é um bom título, é uma boa adição aí para o catálogo da Plus. Outro jogo que entra no catálogo é o Everspace, que a grosso modo falando, e resumidamente, é um jogo de roguelike de navinha, é basicamente isso. Você vai explorar várias seções ali do espaço, conforme você controla a sua navinha, e aí você vai derrotando os inimigos, você vai pegando coisas, upgrades e etc. Porém, como um bom roguelike, se você perder, e como o jogo tem uma boa dificuldade, uma dificuldade elevada, você vai resetar tudo de novo, mantendo só algumas poucas coisas que vão te ajudando a progredir e chegar um pouco mais longe. É um jogo bem arcade, tá? Com um sistema de roguelike, também um pouquinho roguelite ali, e conta ali a história, né? No protagonista que precisa descobrir a sua origem, e seguir sua aventura por essa galáxia cheia de coisas e empecilhos, né? Você vai passar por seis setores ali que tem na galáxia, e ao mesmo tempo você vai coletando coisas, você vai fazendo melhorias. Ao você falecer, situações novas vão aparecendo, como bons roguelikes, e também personagens novos você vai conhecendo, conforme você repete o progresso, você perde e volta. É sempre vantajoso você perder nesses jogos, porque tem mais coisas que são reveladas, né? Ao mesmo tempo você fica frustrado. Mas, é um jogo de navinha de roguelike bastante elogiado por seus jogadores, e é bem interessante pra quem curte o gênero. Outro jogo que entra pro catálogo é um jogo de uma franquia bem conhecida, que é o Tom Clay's Ghost Recon Wildlands, que é um jogo de mundo aberto, de terceira pessoa, com uns elementos de táticos ali, uns elementos táticos, né? De você abordar as coisas, as missões, por exemplo. Ele é um jogo de mundo aberto ali, padrão estilo da Ubisoft, porém as formas de abordagem, né? Conforme você explora e realiza as missões, existem diversas formas de você abordar, formas estratégicas pra você chegar até o seu objetivo. Pra quem gosta dessas paradas de espião, tático e tal, é um jogo interessante, mundo aberto, e que pode valer o teste aí. Outro jogo que vai entrar aqui, que se eu não me engano ele tava na Plus também, né? É o Bugsnax, que é um jogo onde você vai pra uma ilha, que é um lar onde tem criaturas que são meio insetos e meio lanches, são chamadas de Bugsnax, tá? E você precisa lidar com essas criaturas, tem uma vibe meio Pokémon esse jogo, eu tenho vontade de jogá-lo, talvez eu vá testar, eu já vi muitos vídeos sobre ele, mas ainda não o joguei, tá bom? E aí você vai entrar nessa ilha, você vai ficar preso nessa ilha, ao mesmo tempo que você precisa resolver quests, descobrir mais sobre a ilha, sobre os bichinhos, tem mais de 100 espécies diferentes, por exemplo. É interessante o jogo, eu vi muita gente elogiar esse jogo, embora da aparência dele muito infantil na época, que eu vi pessoas ficarem meio, ah, não gostei não, depois que ele saiu, muita gente foi pego de surpresa. Então, né, esse aí é mais um título que entra na Plus. Bem, um joguinho aqui que eu acho que eu não preciso falar dele, é o Uno que tá entrando também, aí que é um jogo de cartinha, né, Uno, né, você tem que combinar as coreszinhas, mandar um amiguinho comprar, eu acho que todo mundo já jogou o Uno na sua vida, óbvio que você pode jogar com amigos, com umas pessoas aqui, né, porque esse é o foco do jogo, e ele está entrando aí no catálogo também, pra você jogar. E por último, nós temos também outros dois joguinhos mais simplesinhos, que é o Monopoly, e o Monopoly Madness e o Monopoly Plus, que são jogos ali da Ubisoft baseado no Monopoly, né, onde você tem que comprar as coisinhas, você joga dados, anda as casinhas, um jogo com cenário todo 3D da cidade e tal, também é mais daqueles jogos pra você jogar em grupo, jogar com os amigos do que jogar sozinho, tá? Então também vale aí o teste, caso você queira chamar um amiguinho pra jogar. Então, esses aqui são os jogos que estão entrando no catálogo, tá? Os jogos ali do começo, tem jogos bem de peso, que são interessantes, vale o teste aí. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado por sua visualização, um grande beijo, grande abraço, um beijo no Popovs, e tchau!